Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Que tem uma coisa muito cruel no futebol, que é... são os rótulos, né? Então, puta, tal jogador não deu certo, tal jogador deu errado. Cara, como assim não deu certo? A gente tava falando sobre o Sidão, o Edmar e o Lenfarias pra exemplos de jogadores que jogaram no São Paulo e que não performaram, mas, puta, não deu certo essa aposta, não deu certo. E é muito cruel dizer que um jogador de futebol não dá certo, o que é dar certo? O que é não dar certo? Porra, de verdade, você jogou com a camisa 10 do time que você sempre torceu, com um morumbi lotado, fez gol, um técnico campeão do mundo te colocou como camisa 10. Isso é muito dar certo, depende muito do referencial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mestre, porque a gente conversou isso depois da feitura do livro, você falou, cara, isso é uma coisa que eu queria falar nas minhas palestras e eu falo, queria que você falasse, porque é um conceito que eu acho muito legal pra gente ampliar um pouco o nosso olhar e não ser tão taxativo e tão cruel muitas vezes. Então, o que é dar certo, Luca, no futebol? É só o Cristiano Ronaldo, o Messi, que deu certo? Porque é uma análise muito relativa. E eu falo isso nas minhas apresentações lá, eu coloco um slide com duas fotos. Uma eu tô com o Zete, com o Raí, com o Miller, com o Ronaldão, com o Cafu, e eu tô na foto, pô. Joguei com eles, ou com alguns deles, e ali eu não dei certo, então. Ali são meus ídolos e realmente são. E aí eu coloco uma outra foto com os meus amigos da minha geração, 75, 74, 76, que talvez só eu cheguei no profissional, meu. E aqui eu dei muito certo. Ser jogador de futebol é uma escolha de uma carreira. Você escolhe ser jogador de futebol. E aí você tem o objetivo de jogar em grandes clubes. Esse é o... É o que a gente precisa separar. Depois você tem as projeções, se você se torna um jogador de futebol, você vai crescendo e vai... Então, tem uma frase que eu tenho carregado comigo, que a interpretação dela depende do meu humor. Que é... Pô, você não deu certo como jogador? Não, como é que é? Você... Não foi o jogador que você poderia ser, ter sido. E você é o empresário que nunca ninguém imaginou. Cara, você pode interpretar isso de todas as formas. Minha mãe interpreta de uma, meu amigo de outra, o psicólogo de outro, o psiquiatra de outro, porque tem todo um time de saúde pra viver esses 48 anos, né? E... Tá, mas eu fui. Eu estive lá e fiz o melhor que eu pude ser. Se ser camisa 10 do São Paulo, jogando no Morumbi. Eu não fui o que você imaginou que eu posso ser, eu não posso fazer nada. O que você imaginou que eu poderia ter sido, isso é problema seu, não é meu, meu. E o problema é seu, não é meu. Então, você... É... Ouvir... Ou dizer que alguém não deu certo, cara. Sendo que o cara se transformou num atleta profissional no Brasil. Seja ele... Qualquer divisão que ele vá jogar, que foi uma escolha que ele fez. E isso é o que eu trago também pra algumas reflexões de ser atleta profissional no Brasil de classe média. Se você vem de classe média, classe alta, você se transforma em jogador profissional, o desafio é gigantesco. Por quê? Porque essas famílias de classe média, elas acham que só vale a pena ser jogador de futebol se jogar em 10 clubes no Brasil. Enquanto a família de classe baixa, a carreira de atleta é uma alternativa de carreira, de vida. E tem 200 clubes pra jogar. Pra se projetar. Pra dar tempo de... Ou ganhar dinheiro. Porque aqui, se não valer a pena, vai estudar, meu. Se não vale a pena aqui, se você não for jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, vai pra faculdade. Então, o sonho de jogar não vale. Não vale passar pelo Paulista de um dia aí e chegar no Grêmio? Não vale passar pela Ponte Preta, Guarani, Inter de Limeira e chegar no Santos e... É uma carreira, pô. Você quer ser médico? Você quer trabalhar só no Einstein, no Sírio? Quer trabalhar só nos órgãos de... Então, a análise da atividade, ela tem que ser maior do cara. E ter o entendimento, principalmente das famílias, adequar a expectativa, não iludir. Teve um pai que falou pra mim que... Meu filho é bom, e realmente era, tal. E ele comentou... Meu... Já falei pra minha esposa que se ele jogar no Vasco, em São Januário, porra, minha vida... Pode... Eu falei... E se ele não jogar no Vasco, a sua vida foi terrível. Se ele não jogar no Vasco, a sua vida não valeu de nada. Nossa, e ele? Nunca mais apareceu no escritório. Puta, mano. Então, inconscientemente, ele tá fazendo um direcionamento pra carreira do filho... A pressão que coloca, né? Com o maior amor do mundo, porque é um amor de pai. Sim. Mas quer dizer que a vida dele é... Depende daquilo exclusivamente, né? Depende do filho dele jogar em São Januário. Nossa. E propagar isso. Imagina como é que isso dá isso dentro de casa. Agora, esse cuidado com a comunicação e com o próprio sonho, não o sonho do filho. Eu acho que eu realizei o sonho dos meus pais também. E eu frustrei em alguns momentos. Mas faz parte da vida, pô. E os meus erros, e os erros que eu acho que eles tiveram comigo é o que eu tento de uma forma, às vezes, dura, mas com muita verdade e de forma sensível. Às vezes, nem tanto. Às vezes, até... falta um pouco, porque o embate, ele fica desproporcional e aí você tem que ir... dar real, essa é a verdade, mas com verdade. Eu não vou iludir, não vou brincar com o sonho do atleta e não vou iludir uma família. Esse é o princípio básico. E você escolhe ser jogador de futebol. O clube que você vai jogar vai depender de você e da sua projeção. Vai sempre valer a pena. Até a hora, como eu achei, que com 30 anos, mesmo podendo ter 5, 10 anos de atividade, eu achei que não era momento de seguir mais. Eu com 16, 17 anos, eu... com 16, 17 anos, os meus irmãos, um foi para os Estados Unidos estudar. Ricardo. Aí a Lela foi para a Inglaterra estudar com 16, 17 anos. E eu fui estudar à noite na Praça da Árvore, no Colégio Bilac, para jogar a Copa da ANAP e ganhar bolsa. Fazer técnica e contabilidade. Se apresentar aqui um razonete, um balancete, eu vou olhar para ele e vou ver o que eu faço com ele. Mas não é a minha. Mas eu fui estudar à noite para poder ter o sonho de jogar futebol. com o apoio dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, com a crença que eu poderia ser, com a verdade dos meus treinadores. Fui dispensado do São Paulo, voltei, profissionalizei, joguei no Nordeste, no Sul, no Uruguai, em Portugal. É a minha vida, está tudo aqui para eu poder transmitir os meus erros e acertos para quem der a oportunidade de estar junto. o que eu faço com ele. eu vou fazer o que eu faço com ele.